A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, motores, o que é isso? O que é isso? E aí, motores, tudo bem? 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 E aí, motores? E aí, motores? E aí, motores, tudo bem? 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 E aí, motores? E aí, motores, tudo bem? 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 Vamos lá. Até amanhã. Como está? Tudo bom? Nossa, você está trabalhando nessa linha? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Valeu, piloto. Tchau. Tchau. Tranquilo? Beleza? Tchau. 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 Tchau.